O feriadão já começou e nesta quinta, sexta e sábado são esperadas mais de 200 mil pessoas aqui na região da 44. Do meu lado esquerdo tem a Feira da Madrugada, do lado direito tem os shoppings e as galerias. Opções para as crianças e para os adultos. Será que o pessoal já está comprando? Bora rodar para ver. Vamos começar então pela feira e logo de cara a gente já vê uma banquinha de pijamas e tem pijama para a criançada. Olha só, para o menininho, para a menininha, conjunto de pijama daquela patrulha do cachorrinho famoso e também de melancia, florzinha, apenas 15 reais o conjunto. Está bom o preço, hein? O Roberto veio com a família, com as filhas lá de Cuiabá e ele me contou que tem três dias que está gastando cascais, está comprando presente para as meninas. Gasta demais essas crianças. Aí a Goiânia tem outro presente, surpresa, outro passeio aí daqui uns 190 caebi. Mas o dinheiro já está curto, tem que ir embora. A Goiânia é muito bom, é a primeira vez vindo visitar, mas ótima, cidade maravilhosa, todo lugar de passeio, muito bom. Quem quiser vir até Goiânia, é uma cidade linda, maravilhosa e confortável. Conta para mim o que você já ganhou do papai. Eu já ganhei um celular e muitas roupas. Eu não é a primeira vez, porque minha avó e meu avô moram aqui, então é a quinta vez que eu estou vindo aqui na Goiânia. Aqui é mais quente o Cuiabá? É. Deus me livre, não quer ir para Cuiabá então não. E você, o que você já ganhou? Eu ganhei roupa e muita coisa ainda. Você acha que vai ganhar mais coisa ainda? Eu acho que sim. A Lorena está com 15 anos, não ganhou presente Lorena do Dia das Crianças, está igual eu, faz anos que eu não ganho também. É, eu ganhei a viagem para Caldas Novas. Está bom, né? É. Ah, vamos para Caldas então, entregou o destino. Essa banquinha aqui é para as criancinhas, criancinhas mesmo, são os recém-nascidos. Tem o tal do bode, olha só Joãozão, partiu casa da vovó. Tem bode, tem sapatinho, bolsas. Me diz uma coisa amigo, a pessoa que vem aqui com 50 reais, consegue comprar muita coisa? Muita coisa, preço muito acessível, alcance de todos. As mamães podem vir hoje que encontrará para o seu bebê, muitas coisas. A Jusciele veio, trouxe as três filhas para comprar o presentinho delas. Já vi que estão com as sacolinhas na mão. O que vocês estão levando, Jusciele? Estão levando calça, conjuntos, brinquedos também a gente vai comprar ainda. A gente está levando para elas. Precinho bom? Sim, precinho bom. A gente é do Mato Grosso. A gente veio aqui passear e já aproveita para as compras, né? Ô Soraya, me diz uma coisa, você já tinha aparecido antes na televisão? Não, nenhuma vez. Está ficando famosa, hein? Está aparecendo agora. Aham, nunca apareci na TV. Me diz uma coisa, você está satisfeita com o seu presente? Aham, sim, eu estou muito. Ô Otávia, quantos aninhos você tem? Três? Você já ganhou presente do Dia das Crianças? Ganhou? Aham. O que você ganhou? Um presente. Mas o que foi? A gente está curioso para saber o que você ganhou. Uma boneca. O Clóvis está vendendo aqui a mania do momento, que é essa garrafinha térmica, né Clóvis? Está saindo muito? Está muito, saindo muito. Graças a Deus a gente tem vendido bastante, viu? Quanto está custando uma garrafa dessa? R$ 25,00 o kit com três garrafinhas. Está bom o preço, hein? Está ótimo, muito bom mesmo. Isso é preço para atacado. O pessoal compra de mim e ainda revende ainda, viu? Estou vendo aqui, já tem uma compradora aqui, vai gastar um dinheirinho com a criançada. Quem que vai ganhar presente? O Heitor, Clarice, Bento e a Leandra Vitória, que tem 18 anos, mas ela falou que ela é criança. Eu também queria ganhar presente, viu? Mas faz anos que eu não ganho. Mas quem sabe, né? Esperança é a última que morre. R$ 50,00. Com R$ 50,00 você consegue comprar um presentinho bacana para o seu filho, para o seu netinho. Não é não, Alex? É isso aí. Tem aqui o Transform, que custa R$ 55,00. Dá para fazer até R$ 50,00. E tem esse brinquedo aqui, o cachorrinho, que é R$ 30,00, dá para fazer R$ 25,00. Tem o Transform, a Malera. Tem o Cacto aqui, falante, ó. Ele dança. Cacto falante? É, ele é Cacto falante, ó. Vou ligar ele, ó. Quanto que custa o Cacto? Ele dança. É R$ 45,00, dá para fazer R$ 40,00. Ó, ela está vendendo um brinquedinho aqui, que eu nunca vi falar na minha vida, mas ele disse que a criançada está querendo demais. Na minha época era Tamagotchi. Como é que chama isso aí, ó, Alan? Pocket. É o lançamento dele, viu? Como é que funciona? Ele é tipo uma sequência aqui, que você faz aqui, né? Aí vem a sequência com as luzinhas, você apertou, ela apaga, já pula para outra sequência. E vai ser com esse ano. Ó, isso é bom para a memória, hein? Isso ajuda a criança a memorizar também, né? E quanto está custando? R$ 35,00, lançamento. Tem loja que para chamar o cliente está fazendo de tudo. Essa aqui, por exemplo, ó, está dando pipoca. Vou até comer a minha aqui, obrigado, viu? Bora, bora. Como uma boa brasileira que a senhora é, deixou para a última hora para comprar o presente, para quem? Para a minha neta. Para a minha neta. O que a senhora está pensando em levar? Vou levar um baldinho desse aqui para a minha neta. Quem que é a netinha? Quantos anos? Tenho um ano e sete meses. Ó, a Dayana trouxe a Maria Isis para escolher o presente dela, né, Dayana? O que é que ela está de olho aí? O que interessou mais para ela? Boneca. Ela é uma boneca. Ela gosta bastante, né, Maria? Aí está olhando direitinho, pesquisando para encontrar um precinho bacana. Isso. Estou com os meus outros dois filhos ali também escolhendo. Está com o pai. Vai gastar um dinheirinho hoje então, hein? Um pouco. Gente, a Giovana está de boa porque está de folga da escola, né, Giovana? Não estuda nem hoje nem amanhã. Sim. Aí veio comprar um presentinho para você, do dia das crianças. O que você está de olho aí, Giovana? Um óculos de natação. Óculos de natação? Você gosta de nadar? O que mais? Vai ganhar mais coisas, será? Será que o papai e a mamãe vão abrir a mão aí, tirar o dinheirinho do bolso? Não sei. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui e desejo para todos vocês um feliz dia das crianças. Tchau! Tchau! Tchau!